Fala galera, como é que vocês estão? Thiago Montanini aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como eu fiz o meu lo-fi de City of Stars, que é a música tema do filme La La Land. E se você não viu, assiste porque é muito bom. E ele me marcou por dois motivos. Primeiro porque ele é musical e eu amo musical e... Sei lá, o enredo do filme é maravilhoso, ele é muito lindo. E segundo porque eu não consigo aceitar o final. Sério, o final me incomoda demais, eu não consigo entender como ele termina daquela forma. Então, antes que eu dê algum spoiler aqui, vamos pro Lodge que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse lo-fi. Bom galera, a ideia desse lo-fi na verdade surgiu porque eu encontrei esse sample de guitarra. O que eu escutei, achei muito lindo e eu comecei a improvisar em cima dele. E como eu tinha aprendido essa música tem pouco tempo, eu acabei tentando entrar nela e funcionou, deu certo. Então eu falei, cara, é isso, eu vou fazer um lo-fi dessa música. E aí eu acabei gravando por cima desse sample, no piano, as notas da música, a melodia, a partida melódica da música. E ficou assim. Depois disso, faltava a parte harmônica da música pra sustentar essa melodia, e eu acabei fazendo os acordes de base da música com um sintetizador que tem um som muito próximo de um pad e que eu achei que combinou com a música. Eu fui, na verdade, eu fui usando o EQ pra acertar a sonoridade dele e ficar bom com o restante. Então, o resultado ficou assim. Depois disso, eu fui pra bateria e cheguei nesse loop. Eu achei que eu precisava de um padrão diferente de hi-hats, eu não tava conseguindo pensar em nada, então eu acabei pegando esse loop da C-matrix de hi-hats, que eu achei incrível, e ficou assim. Seguindo essa linha, eu fui pro sub, eu acabei usando o quick sampler do Logic pra acrescentar um sample de AeroAid que eu já tinha, e acabei transformando ele num sub com EQ e alguns efeitos, compressão, e ficou assim. Por fim, eu acrescentei alguns efeitos, como o noise, e distribuí pela música um diálogo que acontece num momento do filme que eu acho lindo, que é esse aqui. E o resultado final ficou assim. E o resultado final ficou assim. Então é isso galera, foi assim que eu fiz o Lo-Fi de City of Stars. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. O link pra música completa eu vou deixar aqui em cima, ou é só pegar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, comenta o que você tá achando, diz o que você acha que tem que melhorar. E se você puder, tiver um tempinho, me dá uma força e quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue nas mídias de streaming, pode ser no Spotify, no Apple Music, eu tô em todas elas, é só você procurar o meu nome que você vai me encontrar. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado, sou Thiago Montanini, eu vou ficando por aqui, valeu!